Vida! Ele tá com o escudo cheio, mas ainda assim foi um tanto perigoso. E aí agora é a hora onde a gente vai ver quanto tempo essa galera tem material pra se manter no alto. Se tá funcionando legal o esquema deles de ter uma pessoa do trio que busca pra pegar refresh pra pegar material ou não. Olha, eu já digo que eu espero não ver ninguém sendo eliminado por queda hoje, viu? Vamos lá, vamos ficar de olho. Ó, o problema ali pra aquele trio é que eles estavam abaixo de 306 o patamar de dano. A gente vai chegando agora no nosso sétimo safe, tem ativação, os raios aparecem mais uma vez. Iluminam tudo por aqui. E o Rin vai tentando encontrar passagem com seu trio com 13 pontos. São 34 jogadores, 14 equipes. Eles ficam de olho, vão jogando juntinho. O cabeça pode ser o último dessa partida. Eles têm que tomar a melhor decisão agora. Sai correndo por ali, Cadu já fica jogando sozinho. Mas que balaço! Vai instigando todo mundo por ali. Eliminação pra cima do Digueira. A eliminação que precisava. Tem mais um jogador por ali, mas foi encontrado. E eliminado, mas deixou um no chão ainda. A situação complica. Kurtz tira o Cadu, Spitflow cai pro Colet. O Neves eliminado também. E o Rin é derrubado pelo Kurtz. Aqui em cima, GSX, PHZ e Opai vão descansando e esperando. Agora o pessoal gastar todos os recursos lá embaixo, né, Renny? É, a gente tá vendo aqui a última safe. Tem muita gente viva ainda. 21 jogadores vivos, 9 trios. E o pessoal tá começando a se eliminar agora porque chega na parte que não para mais, né? Que nem o que a Anny falou, a gente chega nas moving zones, as safes não param. E depois elas começam a se movimentar, indo pra outro lugar. As tempestades, na verdade. Elas vão indo pra outro lugar. Vai tomando o mapa todo. E a gente tá na oitava, quase na nona safe já. Onde o mapa é completamente coberto pela tempestade, né? A gente tá vendo o trio do PHzinho, do GSX e do Opai aí em cima. Um trio que tá jogando muito mesmo, como o Ken disse antes. E tá pressionando muito o pessoal lá de baixo. Eles jogam no high muito bem, cara. E isso, eles vão deixando aqui a pressão pra cima da galera. O pessoal lá embaixo vai tentando rotacionar e encontra outros trios. Mas por cima também vai tendo perigo. Vão ter que tapar as cabeças por aqui. A situação vai ficando complicada. O PHzinho continua ali jogando no tapete dos seus aliados. GSX disparando. Vai procurando. Novisi acaba caindo. Red Lee, Kurtz e Frost ainda na partida, hein? Um trio completo por ali. Aguirre e Dream jogando apenas os dois. Momento complicado agora. Vai tendo pressão por ali. Aguirre acaba caindo. Fica só o Dream. Recebe os disparos. Vai tentando passar. Mas passa causando bastante dano. O Frost pode acabar caindo. Desce, PHzinho, pra tentar fazer as eliminações. Acerta o Frost. Vai flicada pra cima dele. Opa, aí vai aparecendo. Elimina o Red Lee. Vence a primeira queda com um total de 10. Se deicando e abre um sorriso de orelha a orelha. Porque vocês sabem, né? Dificuldade do jogador é a felicidade do Caster. Bonito. Visualmente eu digo. Não a tristeza dos jogadores, tá? A tristeza dos jogadores não é bonita. Vamos embora. Finalzinho emocionante aqui pra vocês. 13 equipes. Nesse momento o Trueno. O Trueno foi eliminado junto com o Red. O Red tem que faz dupla eliminação e se mantém por ali. Cache sai construindo. Vai jogando junto do Robot. Disco. Encontra o pessoal. E vem o Balas pra cima do Colet. Vai tentando passar as construções por ali. Fez a derrubada do Wei. Continua na rotação. Não, mas caiu alguém de presente por ali. Fica apenas os recursos pelo caminho. Eles tem que sair dessa tempestade. Não tem tanta vida assim o Cache. 52. Pra se manter nessa tempestade. Enquanto o Robot vai regenerando o escudo agora. E o Disco construindo tudo que tem. O material vai ficando escasso. A situação vai ficando complicada. Caiu o Cache. O Robot quase foi derrubado também. Mas o Beto já encontra ele. Tira ele da partida. Tem Navarro ali por baixo. E lá em cima Kurt. Red Lee. E Frost pressionando todo mundo. Seis equipes agora. Quinze jogadores. Vai descendo com tudo. Ring. Vem com essa poderosíssima espingarda pesada em mãos. Vai dar trabalho pro pessoal. Ele vem rotacionando. Vai procurando. Tá querendo eliminação. Tá querendo atualização dos seus recursos. Onze jogadores agora. São quatro equipes. Todos querendo pontuar o máximo possível. Junior, Lunt e Pedrito lá embaixo. Espreitando o posicionamento. Vamos ficar de olho. Vai passando com tudo por aqui. Quebra as construções. Faz o domínio das peças. Vai jogando o Hint a Tempestade. Pra não sofrer dano algum. A galera não sabe deles ali por baixo. Vão rotacionando tranquilo. Ring contra o Nescau. Faz a derrubada. Lá em cima a Red Lee fica de olho. Esperando alguém dar as caras por ali. Pra ele tentar a eliminação. E aparece. Olha esse low peak pra cima do Curse. Fica com apenas 18 de vida. Vai ter que voltar pra se regenerar. Não vai ter tanto tempo assim. Vem aquele kit. Pelo jeito. Desiste. E vai ficar de olho no pessoal. Não dá tempo. Vai ser o primeiro a cair aí no trio do Frost. Ele vai, pelo jeito, vai tentar descer ali pra pegar algumas eliminações. A Tempestade volta pra água. Vai se encerrando. Acabou o tempo. É a última Tempestade. Tem dois peixes aqui. O Salt vai revivendo. Vai segurando tudo na vida. Acabou descendo o jogador. Mas o Junior encontra um lindo refresh. Vai encontrar o peixe por ali. Sabe que tem tudo que precisa. Vai resistindo na vida. Vai se curando. Esse primeiro peixe. Três equipes. Todo mundo solo. Red Lee lá em cima com a bazuca de cura. Ring vai acabando indo. Junior vence. Com o refresh. Um clutch maravilhoso. Que linda vitória. Com o total de 9 eliminatórios. Ações. Pensa na fazenda de casa aí. Manda foto da sua skin do envelopamento na hashtag FNCSBR. O Rain vai estar admirando. E vamos que vamos. O Dream aqui jogando pelo Lua agora sozinho. E o Lima tendo problemas também. Só que ele tá num posicionamento mais complicado. O Rai consegue focar ali na sua cabeça. Vai ter que se proteger bem. Vai descendo algumas layers. Ele tem 70 pontos pontuando muito. Olha o jogador por ali. Gussi defende. Lima vai jogando sozinho enquanto isso. Gusts, Keikus. E Kingola são eliminados. Dando adeus. Lá vai a vaquinha agora. Vai aparecendo. Faz a rotação. Sete de vida. Segura a onda aí, Lima. Caramba, tem que tomar muito cuidado, cara. Uma batidinha da Storm. Um daninho da Tempestade. Ele cai. Meu Deus! A gente tá falando blá 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 blá. Nossa, ele passou muito no meio. Me deu uma ganhinha, cara. O escudo ele tem, só que se a Tempestade encostar nele não vai adiantar nada. Cara, muito material ele tem também. Ele tá jogando muito bem. Só que, cara, só um refreshzinho agora. Só 50 de vida. Só pra ele ficar felizinho. O GSX está com o Medicaid lá pro Gorilla lá embaixo? Por favor, cara. Olha, tá com 3 aí. Sobra nem vai usar. Não dá mais tempo. É isso. E vem com tudo, tá? O trio da consistência mantendo o Rai mais uma vez, encaminhando talvez pra segunda vitória dessa qualificatória da FNCS. Eles encontram mais um jogador por ali. Lux é eliminado. Sai passando tudo por aqui. Origins, Cadu e Nix. Um trio muito bom. Vamos acompanhar eles até o final. 22 jogadores, 9 equipes. Sai construindo tudo. O Origins é o responsável aqui pelo tarping da sua equipe. Vai fazendo o Pathmaker preciso. Vai chamando todo mundo. O Nix volta, tenta coletar algumas eliminações. Vai dando pressão no pessoal. O King e o Tekni estão passando o carreto lá em cima, viu? Acho que eles estão no meio, na verdade. Mas o chat de eliminações está uma loucura. É, e o Nix encontrou o Gu por ali, aí, cara. E vamos embora. Sete equipes agora. Tekni fez ele jogando um layer acima aqui do low. Bem próximos do pessoal. Eles podem acabar derrubando, mas cai com tudo. O Tekni faz a primeira derrubada, acaba caindo na cara dele. Agora, Mojack está no chão. É só o Deus. Segura a onda por aí. Ele vai pra tempestade. Tem bazuca, glup, glup pra se segurar por ali. Vai sair correndo. Vai tentar encontrar os jogadores. Está precisando de eliminação, mas a tempestade encontra ele. Três equipes agora. Nove jogadores. São três trios completos na disputa. Nix vai jogando junto do pessoal. A situação vai ficando muito interessante. Lá em cima. O pai. E GSX. E GSX. Vamos lá. Assim caminhando. Orange acabou sendo encontrado. Belo disparo. Bela eliminação de GSX. Eles vão descer pro tudo ou nada. E explode pra cima do Nix. Bela eliminação de GSX. Vai buscando. Vai tentando encontrar o pessoal. E vai na vida por ali. Vai se curando. E vem agora. É muito complicado. Enquanto isso vai caindo a galera por ali. O Frost tá fora. O KBR tá conseguindo boas eliminações. Mais uma eliminação pra ele. E a gente vai chegando ao final dessa quarta partida. Estamos em sexta. Sempre sexta da tempestade. Vai chegar a sétima já já. Tá pequeno o mapa. Tá ficando cada vez mais difícil de ficar de pé. Nós temos 17 trios ainda. São 36 jogadores por aqui. O C1 bem posicionado conseguiu junto com o Ed. Uma boa posição pra tentar punir quem tá no high. E quem tá lá em cima é o PHzinho. O pai de novo. Jogando muito bem. Dominando a partir de cima do mapa. Fala comigo, Vite. O C1 ele tem essa calma de olhar o high ground. Pra tentar pegar nessa sétima ou oitava safe. Agora que nós temos os lançadores aí. Os launch pads. Ele consegue trocar o high ground nessa sétima ou oitava safe. Então ele tá de olho. Ele quer. Ele sabe jogar lá por cima. E aquele milagre lá que a gente tava achando que não ia rolar. Talvez aconteça, hein? É verdade, cara. Que beleza, hein? Será que milagre tem cooldown? Ou dá pra fazer um milagre atrás do outro? Fica aí a pergunta pra você que tá acompanhando junto com a gente a transmissão. Me responda. Eu não sei muito bem ainda. Vamos aqui com o Blast Player. Conseguindo eliminações. A gente vai passeando. E agora vai olhando de longe como tá aqui esse final de jogo. Final de jogo interessante com o Barroso, o Califa e o Hardin dominando a parte de cima. A galera vem ali pelo meio numa bagunça danada. E quem tá lá embaixo é o Luluzito junto com o Teus. Vem chegando também o Tecne pelas costas dele. A bala tenta pegar. Ele vai destruir tudo e punir quem chega mais atrasado. O Caxia pegou o Márcio agora. Enquanto isso, o Best Player também já sendo eliminado. Tecne na tela já com 110 pontos. O Iate. Nossa, o Iate caiu. O Iate caiu. O King Iate também. Esses caras ficam colocando Iate no final do nome. Ele fica difícil pro Nador, hein? Vamos colocar o nome bonito aí, ó. Bala agora no PHZ. Quem que é? É o Face King. É o argentino mesmo. Beleza. Obrigado. Obrigado aí, ó. Me ajuda aí, pô. Me ajuda aí, ô jogador. GSX agora eliminado. PHZ aqui pelo Low. O Pai junto com ele. Segurando a galera. O Nix acabou caindo pro Pai. O Aguirre tirou os GSX da brincadeira. O Teus lá em cima consegue mais uma. Olha o Teus. Nossa! Ele pegou a primeira, acabou tomando a segunda. O Luluzito tá sozinho. Tentando manter o seu trio vivo. Temos quatro trios vivos. Oito jogadores. Final de quarta queda. O Luluzito com a bazuca vai se curando. Vai ficando escondido. O Calipa tá demais. O Calipa tá de olho. Ele tá lá de cima segurando a galera viva. Nossa! A bala do PHZ caiu mais um. São três trios vivos. Só tem um trio completo. O Pai, PHZ tá aqui. O PHZ escorregou. Desceu, vai olhar pra cima, olha onde tá o Rardim. É bala de cima pra baixo. O Pai tomou. O Barroso toma bala de baixo pra cima. Ainda segura. O trio do Rai comemora! É vitória! Goiáli pra eles! Barroso! Calipa! E Rardim garantem a quarta queda! Enquanto isso, o Pessa pegou o GSX. O Gangefish tirou o Mojack. Vai caindo a galera. Vai vendo os nomes que você tá torcendo indo embora e ficando um pouco triste e você em casa. Calma! Uh! Uma balita que quase pega. Passou ventando ali, ó. Passou do lado da orelha. PHZ agora constrói e rotaciona pra direita. Tempestade fazendo a galera correr. Caiu! PHZ tá fora! Tá fora e tá fora em 15º lugar. Eliminação ali pra cima do Master também já tá fora. O Pessa vai dominando o Rai. Aqui de cima, ele, Seiyun e Ed vão tentando punir a galera. Ainda tem bastante material. Tem uma rotação interessante. O Master ficou na tempestade. E a Gange também. Enquanto o Pessa vai tentando punir o Kadu lá embaixo. A gente vai acompanhando a rotação da galera. E o Suta, a tempestade puniu e puniu demais, Risky! Puniu muito, mas ainda tem 30 jogadores vivos que é o limite pra essa área do jogo, né? E a gente viu aí, depois do vídeo pode até comentar sobre na análise, que houve a play do Felipe Persa, né? Pegaram ali o pessoal por trás no Rai e conseguiram aquela colocação mais alta, né? E deixou tudo mais confortável pro Seiyun e companhia ali descer bala em todo mundo. Ó, a galera tá me criticando lá na hashtag que eu falei arrasgar o companheiro. Pode criticar, gente. Eu mereço. Certo. Olha o Hitake pegando o Red Lee. Estamos com o Persa agora aqui dominando a parte de cima. Final de jogo agora diminuiu. Agora são 10 trios, 22 jogadores. Um abraço pro Siqueira, que falou aqui, ó. Ajo que a Já foi tenso, hein, Ovitão? Manda um abraço que eu sou seu fã. Abraço, é verdade. Tenso. Fiscal do português. Cheio de professor Pasquale. Cheio de professor Pasquale, que era do português, né? Selo corroborado. Selo corroborado, virito de qualidade. Virito corroborado de qualidade. Aí, ó. Olha o Cadu embaixo aqui, ó. No low, ele vai se posicionando com a camisa 12, que não é a camisa do Paris Saint-Germain. O Nicks também tá por aqui. A galera torcendo bastante pro Nicks. Ele tá sem o Origins. O Cadu caiu. Só que eles estão com muitos pontos, hein. 148 pontos. Disputando o topo de tabela. O Lima também aparece. Olha a bala do Lima. Virou pra direita. Tenta se proteger. Acabou tomando. Caiu o Lima. Tá fora o Lima. Foi caçado pelo Nicks. Na verdade, exatamente. O Nicks pegou o Lima. O Cadu puniu o Hauke. O Ed ainda no high ground. Vai acabando o jogo. Já estamos na rotação. Temos quatro trios vivos, nove jogadores. E essa galera aqui em cima. Olha o C1 aí, torcedor. Olha o C1 aí, ó. Pra quem tá falando que o cara não tá jogando, tá se segurando. Rasgaram pra baixo. Pegaram dois, três. É pra acabar o jogo. É os três contra um. A última bala. É a vitória, Royale. C1, festa. E Ed garantem a vitória. 58 pontos. A galera já subindo e procurando o top 3, hein. Eles não estavam no top 3, mas essa sexta queda tá com o nome deles. 158 pontos. Se o Opai e o Pegasinho GSX não marcaram pontos, eles já passaram o terceiro lugar, bicho. É, e olha aí o KBR. 187 pontos até agora. Continua ali, provavelmente, no topo da tabela. Exatamente, Neves. Favorito aí pra esse top 3, finalzinho de game aí. A gente viu que o GSX tinha sido eliminado no top 11, mas fez pontos de colocação. Então, tá na disputa ainda. Tem jogo. Tem jogo rolando. Suetan cai. O Ice ainda por ali. Agora a gente vai vendo o King. Aqui de cima ele tenta a bala em cima do RPG. Finalzinho de jogo com dois jogadores. Dá pra segurar esse high? Eu acho que é difícil, hein. O King não quer saber. Ele vai atrás do Grandfish. Grandfish embaixo. Ele utilizou aqui agora o Boi. Já pulou e vai avançando. Bovino inflável é um nome muito bonito. Mas Boi é mais rápido pro narrador. Então, quando eu falar Boi, você já linka uma coisa com a outra. E agora o Rime tá aqui, ó. Tá curado, tá de voo, de guerra também, o KBR. A rotação é finalzinho de jogo, RISC. Quem será que domina? Nessa situação aqui, dentro d'água, o Rai ainda é o melhor lugar, né? Porque lá embaixo do low é água pura. É água pura, né? Ainda mais quando a safe ela vai e volta. Você consegue... Nossa! O Ice acabou caindo e aí dá uma boa oportunidade pro Persa e o trio dele. Mas eles querem lutar lá embaixo, porque lá embaixo é a fonte de eliminação, o Neves. É lá que os pontos estão. E tá acabando o jogo. O Curtis consegue boa eliminação por ali. É o terceiro dele. Tá tomando dano da tempestade. Ele avança. Vai, Curtis! Tem que correr, irmão! Tem que avançar. Ele come o peixe que tem, ó. Tem três peixes ainda por ali. O Nix agora de cima vai dando a bala. O Nix vai tentando garantir a sua classificação aqui. Recolocado pro chão. Boa eliminação ali do Ed. Origins, Nix e Ed dominando o High Ground. A parte de cima do mapa é deles. Atirando pra baixo, quebrando tudo. É só quebrar e depois eliminar as sereias. Vamos garantir a eliminação em cima do Red Lee. Caiu o Colet também. O Gunnevis e o Frost lá embaixo. Lá de cima o Cadu. Olha o Nix, o Cadu e o Origins. Final de partida pra você. Três contra dois. Desceu o Nix. Desceu também o Cadu. Lá em cima mantém o Origins, o topo. Vai entrar o Nix pela lateral. Colet à frente. Desceu todo mundo. É três contra dois. Acabou o material. Tá acabando o material. O Nix levantou. Ainda sobe o Gunnevis pelo outro lado. A briga é interessante. A bala em cima do Gunnevis foi conectada. Sobrou o Colet. É só pegar o Colet e coletar a vitória. É só pegar o Colet e garantir. É só garantir a eliminação em cima dele. O Nix acabou caindo. Correu o Origins. Acabou o material. A última bala do Origins. Cadu, Origins e Nix garantem a vitória. Vitória Royale na sexta partida de hoje. Cadê? Olha. Niii. Olha, eu não queria falar nada não, mas eu acho que eu acertei nas previsões, hein? É. A primeira vez, Cadu, Origins e Nix com 35 eliminações. Uma vitória Royale e 198 pontos. E o trio do Rin, não ficou muito pra trás não, hein? Rin, KBR, Digueira, 33 eliminações. Uma vitória Royale e 191 pontos. Olha isso. Absurdo. Aham. E a última vaga aí pro trio do Kurtz, Frost e Radley com 169, né? A diferença ali de 20 pontos, ali 21, 22, mas conseguiram essa vaguinha aí que tava na disputa ali, o trio do Opai, né? Que foi eliminado muito cedo. Talvez se aguentasse um pouco mais na partida, conseguisse, mas fica pra terceira qualificatória ou fica pra etapa de grupos. Parabéns aos três, parabéns a todos os jogadores, né? Por deixar a disputa aí emocionante até o finalzinho. E aí fechando a nossa lista aí do top 20 dessa classificatória 2 da FNCS. Tchau, tchau.